E depois de Manaus, outras cidades do norte do país apresentam sérios problemas na saúde. Em uma delas, no Pará, seis pessoas teriam morrido por asfixia pela falta de oxigênio. Nós vamos ao vivo falar com o Felipe Nobre, que tem outras informações. Felipe, boa noite pra você. Boa noite a todos. Segundo a Prefeitura de Faro, 34 pacientes seguem internados na cidade. E oito deles, em estado grave, precisam ser transferidos para unidades de terapia intensiva. O prefeito da cidade, Paulo Carvalho, por sua vez, negou que sete mortes tenham acontecido. Mas ele confirma duas mortes em 24 horas. Uma delas por asfixia por falta de oxigênio. E também diz que o gás está em falta. Em Santarém, também no Pará, o prefeito conseguiu comprar 20 balões de oxigênio. Mas só tem oxigênio para dois dias. O número de leitos na cidade subiu de seis para 30. A falta de estrutura atinge ainda as cidades vizinhas de Terra Santa, no Pará, e Nhamundá, no Amazonas. Cris, Fara.